O Fala Carlão aqui no Encontro de Criadores, essa etapa do Encontro dos Encontros da Scott Consultoria, essa aqui é a edição, né? Começa no finalzinho de setembro e segue a primeira semana de outubro de 2019. Vou conversar agora com Ana Doralina, que é gerente do programa Carne Angus, e foi uma das palestrantes nesse primeiro dia que teve a reunião de diversas associações de raças. Uma novidade, né? É, é uma novidade. Esse ano conseguimos fazer esse painel, e para nós da Associação de Angus, uma honra, podemos participar, porque as raças que estavam ali, elas foram eleitas, indicadas pelos internautas, com relação à importância do trabalho que elas vêm realizando dentro da pecuária brasileira. Então, para nós é um prazer poder falar um pouco sobre a raça Angus e sobre o trabalho da Associação Brasileira de Angus. Percebi no final da palestra que há uma unanimidade de ideias de que todas as raças, elas têm uma forma de serem complementares. Você entende dessa forma também? A Angus entende dessa forma? Sim, sim, com toda certeza. A gente está falando da pecuária nacional, da produção de carne, a importância que o Brasil tem dentro desse cenário mundial, absurdo, enorme, ele é essencial. E quando a gente fala dessa pecuária, a gente fala de uma evolução. Nós temos que produzir mais, nós temos que produzir melhor, nós temos que ser sustentáveis e nós temos que oferecer qualidade para o nosso consumidor. Hoje, mais do que nunca, posicionar para esse consumidor a qualidade é essencial para a manutenção dessa pecuária. E dentro disso vem a agregação de valor. Então, a diferenciação leva a uma valorização desse produto de qualidade. Independente da raça, é necessário, sim, que todos desfrutem ou dividam o mesmo pensamento, né? Porque não existe uma receita de bolo, não tem como tu dizer tal raça com tal raça, nesse cruzamento, dentro desse cenário vai dar certo. Os sistemas são muitos diferentes dentro do Brasil. Então, tem que se avaliar muito e o cruzamento vem nesse sentido, para agregar valor, para trazer produtividade para dentro da porteira, melhorar índices, gerar mais renda, mais lucratividade e oferecer a um consumidor um produto de alta qualidade. Falando em renda, o programa certificado da Carne Angus tem lá uma remuneração, um prêmio a mais, tem outras iniciativas no mesmo sentido. Mas a indústria, ela já está repassando de uma forma mais condizente com o que o produtor merece? Sim, hoje em dia nós já desfrutamos das bonificações, a gente chega dentro do programa Carne Angus com bonificação até 12%. Isso é muito importante. O que isso nos traz? O que isso se traduz? É o consumidor dizendo, eu quero este produto, eu pago mais por este produto. Ele sinalizando isso para a cadeia para trás, a indústria vai atrás desse produto e a indústria paga mais por esse produto. E a gente começa a ter uma cadeia mais articulada e uma valorização ao longo da cadeia. Não ganha só o produtor que entrega os animais para bate, não. Ganha o produtor que vende genética, ganha o produtor que vende terneiros, novilhos. Todas as categorias que esse produto vai passar ao longo dessa cadeia, vai se ter uma valorização, porque lá na ponta o consumidor paga mais. E o consumidor brasileiro, ele está aprendendo a valorizar e a consumir de forma mais adequada uma carne de qualidade? Sim, sem a menor sombra de dúvida. Isso o mercado nos mostra hoje e nós já desfrutamos também. A gente tem um aproveitamento maior da carcaça. O que isso significa, Márcia? A gente tem mais cortes sendo comercializados como carneangos. Exemplo, cortes do dianteiro. Nós não tínhamos o hábito de consumo de fazer um churrasco, um assado, um corte do dianteiro. O que hoje em dia esse consumidor já reconhece, identifica e usa? Cortes do dianteiro no seu churrasco do final de semana. Por que ele consegue fazer? Porque é um produto de qualidade, é um produto oriundo de carcaças de animais jovens, é um produto com um bom acabamento de gordura. E ele pode ter essa capacidade de fazer de várias formas esse produto, e não apenas como um corte de dianteiro que vai para a panela. Então, muita coisa mudou dentro desse cenário. Ele reconhece a qualidade, ele demanda por essa qualidade, e ele desfruta de mais opções de preparo, formas diferentes de preparo desses cortes. Inegável essa vertente, a importância dela. Mas e o grande mercado de commodities, que também a gente exporta bastante, ele é representativo, ele tem que mudar ou ele está num caminho bom? Sim, o mais importante do país é esse mercado de commodities, sem a menor sombra de dúvida. Ele é a sustentação, é a base da pecuária brasileira. O Brasil é um grande player, somos o maior exportador de carne, abrindo para novos mercados, aumentando o volume, os números que nós temos do ano até agora, se teve um aumento considerável do volume de produto de carne bovina exportada. Então, mostra, sim, o poder que o Brasil tem dentro desse mercado. Sem a menor sombra de dúvida, temos que evoluir para sairmos, muitas vezes, do commodity e entrarmos no produto de alta qualidade. Na exportação. Na exportação. Exportamos carne angus para fora do Brasil. Um motivo de muito orgulho da Associação Brasileira de Angus, poder dizer que sai carne brasileira com o selo da Associação como carne angus certificada para vários países. Então, mostra que, sim, temos demanda do mercado externo por esse produto. A questão é como conseguirmos chegar nessa padronização com todos os requisitos que o mercado externo nos exige, rastrabilidade, padronização, rendimento de cortes, padrões de cortes. Isso é muito importante quando se deseja atingir esses mercados. Ana, quem quiser mais informações sobre o programa certificado da carne angus, os programas e as ações de vocês, onde que a pessoa pode acessar, visualizar? Temos as redes sociais do Carne Angus Certificada, Facebook, Instagram, tem o site da Associação Brasileira de Angus e o site do programa Carne Angus Certificada. Estamos todos, todos, da equipe da associação, à espera para atender os produtores, à disposição de todos os produtores do país. Gente, então, pelo que eu entendi, é só colocar lá aquela hashtag carne angus que aparece em algum lugar. Hashtag eu sou mais angus. Ah, bacana, hashtag eu sou mais angus. Eu comecei aqui com a Ana Doralina, que é da Angus e foi palestrante hoje, muito elogiada, parabéns aqui, viu? E obrigada por sua participação no Fala Carlão. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada por estarmos juntos aqui, que isso se refaça outras vezes, que tenhamos outras oportunidades para estarmos falando de pecuária, em busca de uma pecuária mais eficiente aí. Muito obrigada e parabéns. Esse Fala Carlão fica por aqui.